Música Olá, primeiro dia da Farm Progress Show 2013. Um dia muito quente, temperaturas beirando os 40 graus. Bem diferente do sul do Brasil, né? Pois é, e olha, o que a gente pode contar é que a feira é realmente muito grande. É onde as marcas se preparam para lançar seus equipamentos e máquinas agrícolas. Os visitantes vêm do mundo inteiro, mas a maioria dos turistas vem do Brasil. Encontramos muitos paranaenses, mas isso você vai ver no Taroba Rural. E nós vamos continuar andando, porque ainda temos muito chão pela frente. Farm Progress Show 2013 é no Taroba Rural. Música